Eu solicito que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posiciona o digital no leitor. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Registram-se as candidaturas do deputado Arlen Santiago para o cargo de presidente e do deputado Tiago Cota para o cargo de vice-presidente. Por se tratar de assunto do meu interesse, já vim ser candidato à presidência, da comissão passo a presença para o deputado Tiago Cota, para conduzir os trabalhos. É ela? A deputada Beatriz. Gente, absurdo! O que é isso? Uma menina dela... O que ela está falando aqui não condiz com a verdade, gente. Não condiz com a verdade. Presidente, eu queria pedir para que a nossa equipe pudesse confirmar essa questão, porque eu sempre acreditei em ter uma idade mais elevada que a deputada Bia. A deputada Bia está muito bem. Inclusive, parece muito mais idoso do que ela. Eu devo dizer que eu concordo com a V. Exª. Deputada Bia, para proceder ao processo de votação. Bom dia. Bom dia aos colegas deputados. Bom dia aos servidores da Assembleia. Bom dia a quem acompanha os trabalhos dessa comissão. Presidente, que está conduzindo os trabalhos dessa comissão, antes de fazer a votação, nós temos candidatura única, e, portanto, será uma eleição de consenso dos membros dessa comissão. Eu gostaria de fazer uma solicitação. Para alguns colegas, essa comissão pode ser só mais uma comissão de veto. Para mim e outras 100, 150 mil pessoas, não é só mais uma comissão. Está nesta comissão, apresentará ao plenário, seu posicionamento em relação ao veto, que tirou a possibilidade de um direito importante dos profissionais da educação, ao se aposentarem, continuarem usufruindo do direito do IPSENG, assistência à saúde. Então, para nós, da educação, essa comissão é uma comissão muito importante. Então, eu gostaria de solicitar à vossa excelência, que será eleito presidente daqui a alguns minutos, assim como o vice-presidente dessa comissão, que os trabalhos dessa comissão possam ser construídos, possam ser dialogados. Nós não precisamos, por eu ser minoria nessa comissão, sou a única representante do meu bloco, a única mulher compondo essa comissão, nós não precisamos impor a vontade nem do presidente nem da maioria. Eu, há seis anos, faço parte de uma comissão em que sou minoria, uma comissão de mérito, comissão grande dessa casa, que analisa todas as questões centrais e estratégicas do Estado. E, por seis anos, nós conseguimos construir um trabalho de respeito de todos os membros da comissão. E lá, ninguém passa por cima de ninguém. Nós conseguimos construir diálogos e consensos, geralmente, no momento das votações, eu vou perder, ou nós conseguimos construir entendimentos. Então, o que eu gostaria de solicitar do vice-presidente, do presidente que será eleito nesse momento, é que isso ocorra nessa comissão. É uma comissão muito importante para muita gente que viu a possibilidade de ter um direito consagrado depois de dedicar a vida ao Estado. Porque o Estado, depois que a auxiliar de serviço fica 30 anos na cantina, ela vai aposentar pelo INSS, porque o Estado não lhe deu condições de um concurso público, de se tornar efetiva, aí o Estado joga ela na lata do lixo, em relação à sua saúde, mesmo ela estando fazendo algum tratamento de saúde, ou, melhor, muitas dessas auxiliares de serviço não aposentam, porque, se elas aposentarem, elas vão perder a assistência à saúde do IPSENG. Então, eu gostaria de fazer esse pedido, a vossa excelência, assim como nosso candidato a vice-presidente dessa comissão, que os trabalhos aqui possam ser conduzidos pelo diálogo, pela construção e pela possibilidade de consensos. Se não houver consenso, é no voto mesmo que a gente decide as coisas. Mas, como é no voto, a gente não precisa passar por cima de quem é a minoria na comissão. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente, que obtivera a maioria, obtivera o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente, que obtivera o maior número de votos dos presentes. Devo suspender? Não, tem poro ainda. Eu vou suspender. Posso continuar? Pode. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Arley Santiago para o cargo de presidente. Como vota o deputado... Como vota o deputado Tiago Cota? Voto no deputado Arley Santiago, presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Arley Santiago? Sim, senhora. O deputado Beatriz Serqueira também vota sim. Com o voto... Encerro a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Arley Santiago água quem passa à direção dos trabalhos. Agradeço muito ao deputado Tito, ao deputado Tiago Cota e à deputada Beatriz Serqueira pela confiança em minha pessoa para conduzir essa comissão. Agora, em votação, a candidatura do deputado Tiago Cota ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado... Voto sim, senhor presidente. Nem falei quem era o deputado. Está vendo como é que a pessoa é inteligente, é rápido, não é? Tito Torres. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Obrigado. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Como vota o deputado Tiago Cota? Voto sim, senhor presidente. Você proclama eleito para vice-presidente? Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Tiago Cota. Declaro empoçado como vice-presidente o deputado Tiago Cota, a quem passo à direção dos trabalhos. Presidente Arley, antes de darmos posse à vossa excelência, eu gostaria só de destacar, deputada e minha querida amiga Beatriz Serqueira, é que eu acho que essa casa é a casa onde os diferentes têm que dialogar, onde os diferentes têm que se relacionar, onde os diferentes têm que, sobretudo, buscar caminhos que possam ser os melhores para os mineiros e para as mineiras. Vossa Excelência tem pautas que divergem das minhas pautas, mas nem por conta disso nós nunca deixamos de ter uma boa relação na casa, de respeito, de harmonia, e assim será da minha parte. Vossa Excelência sabe muito bem meu perfil, pelo tempo que eu vou passar aqui na Assembleia de Minas. Afinal, tenho berço, tenho consciência do meu papel e sei que nós temos sempre que buscar o melhor para Minas, mesmo que a gente possa pensar e divergir em vários outros temas. Agradecer ao deputado Tito Torres, que é um querido amigo, pela votação. Agradecer ao meu querido presidente, deputado decano dessa casa, deputado Arley Santiago. O deputado Arley é uma referência em tantas matérias, mas, sobretudo, aqui destaco a matéria da saúde. Nós estamos em tempos de uma epidemia de dengue. E o deputado Arley é, para nós todos, uma grande referência. Para mim, em particular, uma pessoa que eu tenho como um professor aqui nessa casa. Portanto, é, para mim, uma honra ser conduzido aqui por Vossa Excelência. Declaro empoçado, como presidente, o deputado Arley Santiago, a quem passa a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Declaro empoçado o vice-presidente. E nomeio relator o deputado Cássio Soares, do PSD. Agradeço e cumprido a finalidade da reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a deputada, a palavra com a deputada Beatriz Serqueira. Quando será agendada a próxima reunião da comissão? De acordo com o regimento, aqui, às seis horas, que essa terminar. Nós já agendaremos a próxima reunião. Você vai fazer a segunda reunião hoje? Hoje. Hoje. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e convoca os parlamentares. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que não fosse a convocação conforme o senhor está encaminhando. Eu tenho uma atividade de visita técnica da comissão de educação no mesmo horário. Acabei de falar da importância, acabei de falar da necessidade do diálogo. Uma visita técnica que está agendada com bastante antecedência. Acabei de falar que é preciso fazer construções. Acabei de fazer esse pedido. Então, eu estou pedindo ao senhor que não convoque a reunião para o mesmo horário que eu estarei na UFMG realizando uma visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Acabei de falar que eu sou o único ponto divergente nessa comissão. É a base do governo. Eu sou o único ponto que não é a base do governo nessa comissão. Acabei de fazer esse pedido de construção. Acabamos de fazer a eleição de um presidente, de um vice-presidente, de forma consensual. Acabei de fazer esse pedido. Qual é a necessidade de fazer a segunda reunião hoje? De um plenário que está travado, de que nós não votaremos esse veto na próxima semana. Todos nós sabemos que os vetos só serão, voltarão à possibilidade de votação após a Semana Santa. Para que vai inviabilizar o trabalho de uma colega? Porque ou vai inviabilizar o meu trabalho aqui, ou vai inviabilizar o meu trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu comecei essa reunião pedindo construção coletiva e diálogo. Se eu não tivesse perguntado, eu seria surpreendida no momento do encerramento da reunião. Qual é a urgência de fazer a segunda reunião hoje? Eu gostaria de pedir aos colegas que isso pudesse ser revisto. Não tem uma urgência? Não vai ser votado semana que vem esse veto no plenário? Tem possibilidade de construir? Tem possibilidade de discutir? Eu gostaria de solicitar aos colegas que pudéssemos construir a próxima reunião. E não impor uma reunião que vai inviabilizar o trabalho meu na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O requerimento da visita técnica ao FMG é de minha autoria. Eu não posso me ausentar lá. Vocês querem que eu me ausente aqui? Essa é a ideia? Depois de eu dizer da importância desta comissão, depois de eu dizer da importância em relação ao debate do veto 8, acabei de fazer uma audiência pública essa semana sobre o veto 8. Não acompanhou quem não quis. Foi uma audiência enorme. Foi dia 13. Eu gostaria de pedir, essa semana não, na semana anterior, eu gostaria de pedir que, se eu pudesse construir essa agenda com os colegas da comissão. Agradeço muito as ponderações da deputada, mas, em que pese outros vetos, nós temos o prazo de estar votando até o dia 25 do 3, para não entrar mais um em faixa constitucional. Pode entrar por outros motivos. Mas não entrará por causa dessa comissão. De maneira que agradeço muito. Eu acho que nós temos suplentes também para poder estar presentes, ou numa situação ou em outra. Eu mesmo queria muito estar na comissão de assuntos municipais, onde foi debatido bastante, deve ter sido, porque eu não tive condições de poder estar lá, apesar da minha grande vontade de poder estar lá, recebendo o pessoal do Ipseng, e debatendo alguns temas da saúde importantes para a população. De maneira que nós acatamos a palavra de ordem aí da deputada, e, infelizmente, nós temos alguns prazos, então, fica marcada para daqui a seis horas, com o deputado Cássio, o relator. Cumprida a finalidade da reunião, encerro os trabalhos. Obrigado. Que hora? Obrigado.